Depois de tanto tempo Estou voltando finalmente Pra ver de novo minha terra Meus amigos, minha gente Mas quando chego à cidade Não reconheço mais nada Estou surpreso com as mudanças bruscas Que fizeram por aqui Onde estão as flores? Onde estão os jardins? Onde estão as crianças? Que brincavam aqui? Onde estão os amigos? Os encontros da praça? Mas será que valeu a pena Ter crescido assim? Se já não há mais tempo Para amar e ser feliz? Vejo flores de plástico No lugar das orquídeas Edifícios enormes Em lugar de praças e jardins Isso tudo me assusta E me deixa magoado Ver morrer tanto sonho Que eu guardei em mim O tempo passa tão depressa E a gente nem percebe Mas sente que as pessoas Nunca sabem Quando ganham Ou quando perdem Quem me cantava em poemas Hoje só fala em problemas Todo mundo corre e foge Sem saber ao menos onde ir Onde estão as serestas? E as noites de lua? Brincadeiras dançantes Bate-papos na rua Onde estão os amores? Onde estão os amantes? Mas será que o progresso Poluiu também os corações? Ou fui eu que acreditei Demais nas ilusões? Vejo flores de plástico No lugar das orquídeas Edifícios enormes Em lugar de praças e jardins Isso tudo me assusta E me deixa magoado Ver morrer tanto sonho Que eu guardei em mim